Como criar legenda sem ficar repetitivo pra quem lê? O que acontece é que as pessoas têm um medo incrível de ser chata. E quando a gente se expõe na internet, a gente corre esse risco de ser chata. Eu tenho esse medo até hoje. Se uma pessoa me mandar um direct falando assim, Ah, Juliana, você já foi mais legal. Nossa, eu fico refletindo, reflexão, assim, um mês refletindo. Que será que mudou? Por que eu sou chata? A gente tem medo de ser chata, é normal. E quanto mais você aumenta a sua exposição, mais esse medo aumenta. Porém, a gente não tem que ter esse medo. Por quê? Porque a gente tá aqui pra vender o nosso amigurumi. O principal motivo da gente tá aqui no Instagram é vender o nosso amigurumi. Não é ser legal, não é ser gente boa. Uma vez alguém falou assim, Ah, eu quando eu entro no Instagram da pessoa, eu quero ver logo o preço. Não é sobre você como pessoa, sobre o que você quer. O Instagram, na maioria das vezes, ele é sobre vender. É estratégias que vai te levar a vender. Se uma pessoa ou outra pessoa vai te achar chata porque você tá tentando vender, problema dela. Esse medo de ser repetitiva não precisa existir. Principalmente, gente, porque não é a mesma pessoa que vai ver todas as suas publicações. Às vezes a gente acha que tem uma pessoa ou que aqueles 300 seguidores que você tem, 500 seguidores que você tem, eles estão ali te acompanhando e cada postagem eles lêem e eles falam, Hum, a Juliana não usou essa palavra aqui no último? Não! Primeiro que você nem vai aparecer pra todo mundo. E segundo que nem todo mundo vai ler os seus comentários. O principal dessa pergunta aqui é sem ser repetitivo, sem ser chato. E não é esse o objetivo da nossa estratégia de venda pra fazer um amigurumi lucrativo, pra fazer os nossos 3 mil reais. Não é esse o objetivo da nossa estratégia. Não é ser legal. Não é não ser repetitivo. Não é não ser chata. É vender o seu amigurumi e faturar os seus 3 mil reais. Lógico que nesse processo a gente vai precisar ser interessante. Mas o fato da gente ser repetitivo em algum momento, em alguma legenda, não torna você menos atraente pro cliente. Então eu vou aqui pra noni amigurumi. Noni é uma fruta, não é? É uma fruta que... É uma fruta que cura tudo, né noni? Noni, é. Noni tem chá de noni, tem batida de noni, tem engarrafada. Mas eu acho que noni aí talvez seja de vovô. Não tem o negócio? É nona, né? Nona. Enfim. Que é noni. Noni. Talvez seja de simone. Ah, talvez. Noni simone. Noni amigurumi? Noni amigurumi. E eu gosto desse nome, tá? Noni amigurumi, gostei desse nome. É... Ela diz assim, não consigo pensar em nada. Ah, essa é boa também. Não consigo pensar em nada. Qual o seu problema com a legenda? Qual a sua dificuldade com a legenda? Não consigo pensar em nada. O que eu quero que você entenda é, quanto mais você faz legendas do jeito correto, quanto mais você aprende a se comunicar e quanto mais você pratica isso, mais fácil se torna fazer uma legenda. Mais fácil se torna pensar em alguma coisa. É como se agora eu falasse pra você assim, ó, pensa aí numa frase sobre caminhão. Você não vai conseguir. Mas se você trabalhasse com isso e todos os dias você fizesse frases de caminhões, seu Instagram fosse sobre caminhão e você fosse especialista em caminhão, com certeza você teria frases sobre caminhão agora pra mim. Quanto mais você pratica, mais ideia vai ter. Então, se você tá com medo, Ju, mas porque eu não consigo pensar em nada, eu não sou criativa. E criatividade, gente, é uma coisa muito romantizada. Criatividade, na verdade, vem com a prática. Quanto mais você desenvolve sobre aquele assunto, quanto mais você escreve, mais apto você vai estar a escrever. Então, criatividade vem com a prática. Ter a ideia também vem com a prática. Karina Denk Atelier perguntou assim, ó, que ela tem dificuldades pra linkar a legenda com o público, com o público, quando é Reels de dublagem. Linkar a legenda com o público. Olha isso, gente. Essa pergunta é fantástica, porque é o seguinte, a legenda é uma das partes da comunicação do seu Instagram. Tem o Story, tem o Reels, até a sua foto faz parte da sua comunicação. A legenda é uma das mais fortes, porque ela tá escrita. E o que você fala no Story, apaga depois de 24 horas. A legenda, ela fica escrita ali. É um documento. Sempre falo, quando você escreve, se transforma em um documento. Não apenas a legenda, mas toda a sua comunicação tem que ser voltada pro seu avatar, pro seu público específico. Como que eu sei que eu tô falando exatamente pra esse público? Primeira coisa, você definir muito bem esse público. Se você souber exatamente pra quem você tá falando, até as suas gírias, a sua forma de falar, tudo isso vai ser diferente. Se eu tiver falando aqui pro Theo, eu vou falar diferente. Se eu tiver falando pra Ellie, que tem dois anos, né? Minha filha tem dois anos, eu vou falar de uma forma mais explicada. Eu não vou falar assim, pega o microfone, eu vou falar, pega aquele negócio que tem uma luzinha, que tá lá na mesa da mamãe. Já se eu tiver falando pro Renato, eu não vou falar, amor, pega aquele negócio que tá lá na mesa do seu amorzinho que tem uma luzinha brilhante. Não, eu vou falar assim, Renato, pega o microfone pra mim. Qual que é o nível de escolaridade dessa pessoa? Até isso vai mudar a forma que você fala com essa pessoa. Então, o que que eu preciso fazer? Defina muito bem quem é o seu avatar, quem é o seu público. Coloca nome, coloca sobrenome, passa um tempo imaginando o que que essa pessoa tá pensando, quais são os problemas dessa pessoa. Então, por exemplo, digamos aqui, no meu caso, eu vendo ensinamento de como vender amigurumi. Eu vendo aqui receitas. Então, eu tô vendendo pra quem? Qual que é o meu público? Uma amigurumeira que tem um filho, ela trabalha em casa, ela quer ganhar dinheiro com amigurumi, ela não consegue vender o seu amigurumi. Então, quando eu vou falar, eu penso nessa amigurumeira que tá na minha cabeça. E aí, eu consigo falar exatamente pra essa amigurumeira. Agora, quando o seu público é pai, mãe, avó, criança, adolescente, quando você faz isso, você não consegue criar uma legenda, você não consegue criar um story, você vai bater na trave mesmo, porque você não sabe os problemas dessa pessoa, você não sabe as dores, você não sabe a idade, você não sabe nada. Essa pergunta dela sobre linkar a pessoa e a legenda, isso é muito importante. E como que a gente faz isso? Definindo muito bem quem é a pessoa que você tá conversando. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,